Realmente, a minha vida se divide em antes de Marina e depois de Marina. E, realmente, eu já tive aumento no número de pacientes marcados, aumento no número de pacientes iniciando tratamento ortodôntico. Acabamos fechando mais planos de tratamento no decorrer do curso, que ele está dando mais resultado. Já estou recebendo mais pacientes. Hoje, tudo está funcionando. E esse curso me trouxe todo o embasamento para isso. Depois do curso, é uma transformação enorme na sua clínica. Isso tem dado um resultado significativo no meu consultório, tem me trazido pacientes maravilhosos e tem realmente superado as minhas expectativas. A Marina Lara me deu uma luz no fim do túnel.